Legal e nesse evento de hoje, o evento que veio o ex-ministro Padilha trazendo esse carinho, fazendo visita em cidades aqui no Vale do Ribeira também participando desse evento, Sandra Kennedy, ela que foi prefeita aqui na cidade de Registro uma pessoa muito querida, muito respeitada e eu gostaria que ela falasse sobre essa vinda, sobre essa viagem, sobre esse conhecimento que o ex-ministro está tendo sobre o Vale do Ribeira e explicasse para você, telespectador da TV Registro Tudo bem, Sandra Kennedy? Tudo bem, prazer reencontrá-los, parabéns a TV Registro, continua firme aqui no seu trabalho hoje eu não estou mais aqui na região, a convite do ministro Padilha eu estou trabalhando no Ministério da Saúde, mas agora de férias acompanhando nessa caravana o objetivo dessa caravana, e eu achei muito interessante, uma decisão do ministro junto com o nosso partido, é de conhecer a realidade município a município de cada região e já teve em Ribeirão Preto, porque foi a vinda de Brasília, eles vieram de carro, de ônibus para a entrada no estado de São Paulo terminou aquela região, a primeira região, a região prioritária foi aqui o Vale do Ribeira onde eles estamos juntos, indo a município por município e é impressionante a compreensão do ministro sobre as alternativas para os diferentes problemas que estão sendo colocados acompanhando os problemas, acompanhando todos os detalhes viajando, quer dizer, debaixo de sol, debaixo de chuva, acompanhando tudo o que está acontecendo na cada bairro, é isso? É verdade, ouvindo a juventude, ouvindo as mulheres, ouvindo os produtores rurais como nós estamos agora aqui com todos os produtores, ouvindo os prefeitos de todos os partidos não se trata hoje de uma campanha eleitoral, porque não é o momento agora, mas se trata de conhecer a realidade para a elaboração do plano de governo e eu fiquei muito contente, ele fez questão que eu viesse, eu disse, bom, se eu tirar férias e conseguir, e aqui estão na região, que é a minha região, que eu tenho compromisso Ele fez questão que a Santa Querida viesse, porque a Santa Querida é uma baluarte da cidade porque ela como prefeita foi querida por muita gente, é querida por muita gente e acredito em outros trabalhos dela aqui, com certeza Obrigada aí pelo reconhecimento, eu estando aqui ou estando fora, a gente está trabalhando em prol da região, em prol do município e essa região é desafiadora e cada espaço eu acho que o Vale do Ribeira foi muito prestigiado com o meu convite para ir para o Ministério da Saúde porque tantos outros profissionais de tantas outras regiões o ministro foi levar daqui alguém que acumulou experiência, assim como prefeita e que podia levar a realidade dos pequenos municípios o Programa Mais Médicos, por exemplo, tem esse olhar Verdade, muitas pessoas perguntam, onde anda a Sandra Kennedy hoje? O que ela faz, que ela foi prefeita aqui, o que ela está fazendo hoje? Explica, inclusive para as pessoas que gostam muito de você Obrigada pela oportunidade Eu moro em registro e trabalho em Brasília Dá para entender isso? A cada 15 dias estou aqui na minha casa, no Jardim Caissara, todos conhecem Mas hoje a convite do Padilha, como eu disse, desde agosto eu estou lá no Ministério Sou chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério Portanto, a secretaria que é braço direito ali do gabinete do ministro Eu coordeno alguns programas desafiantes no Brasil todo Um deles é o programa do CRAC, CRAC é possível vencer Um dos programas que um dia a gente está lá em Alagoas conversando com o Ciro Gomes Que hoje é secretário da Saúde lá do Estado, outro dia no Rio Grande do Sul Outro é o Viver Sem Limites, que é a inclusão dos portadores de deficiência física De deficiência E outro é o Programa Mais Médicos, né? Que nós tivemos aqui recentemente quando o ministro não pôde vir É, se estiveram lá, então eu digo isso porque jamais não tenho a menor intenção de deixar essa região Deixar a minha cidade, só aceitei a proposta de trabalho, né? Mas a cada 15 dias estou aqui, convivo nessa cidade, continuo convivendo nessa região Que é a minha região Legal, então é isso, Sandra Kennedy acompanhando esse evento de hoje Acompanhando também, né? O ex-ministro Padilha com a sua trajetória no projeto Caravana Horizonte Paulista Segunda vez que o ministro Padilha vem aqui Mas todos estão podendo reconhecer o dinamismo dele E a humildade de aprender a ouvir, conhecer e propor alternativas Para o Estado de São Paulo e para o Vale do Ribeiro E foi um prazer para mim ser convidado por ele estar aqui TV Registro, trazendo esse carinho especial para você Obrigado 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 Obrigado